Pelo menos tenta ficar bonito, né? Só tenta, tenta! Tira o leite! A gente já não fazia até a minha vida Nós do meio do mato, fazendo trilha! Nós! Filhando e devavorando! Ho, favorou! Falou! Fez uma favora e a gente não iria mais! Nene! Puro! Vamos ver onde é que o pesado está uma hora dessa! O Nene tá dormindo, o Nene, o Nene, meu Deus, ainda bem que tá vivo, tava louco, o Nene perdi o filho, eu digo, eu tava apavorado, bota a mão no saquinho, bota a mão no saquinho, bota a mão no saquinho, tá vomitando, vomitou, vomitou? Bota a mão no saquinho, bota a mão no saquinho, toco a ciririca, ciririquinha, ciririquinha, não deu, não deu, não, viste onde o Leão pegou aqui, a marca do que o Leão deixou no braço, a marca do Leão, nossa senhora, hoje eu tô com o Leão, era dos Bravos esse Leão ali, esse Leão era dos Bravos, Temos que agradecer que aqui é a casa do Pedro, é show de bola, né Pesotti? Esse Leão pegou o Pedro ali, era dos Bravos? Aqui é show!